Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Um... Isso é bom. Não é assim que eu vi por nunca. Ai o que eu vi, esse é meu chave aí? Por isso fora. Eu não estou comprando. Eu não estou comprando. Eu não estou copando. Não se comprando. Você não está louvando? Não estou seguro. Mas eu disse. E aí não há um homem que me lembro de um homem. Eu tenho tudo que você fornece. Eu vou me fazer isso. Quando eles me ergam, os três bebê de pôr, eles vão esconder. Você me disse assim, ai dois de pôr. Ah não, vai pra ele, vai. O próprio que vai Eu falo assim. Nós estávamos com a escola. ele morrer na vida no indigno a gente não está louca ela não está louca eu preciso desf Wrap-pump-pop ela não está louca Recurada a vida vamos! vamosということで que você está a fazer? Diga, para adorar para adorar. Para adorar para adorar para adorar. Não fizer nada. O que você vai para dar o senhor? Você vai dando a sua vontade? Não, não está na sua dor. Bem, eu vou dar a minha bola. Não, não vou dar a minha bola. Era uma música mais ainda. E o que vocês estão fazendo? Que aí que o homem paga? Ai, pai! Certo, você não consegue falar muito... Cadê seu coração? Eu, seu coração... O que é que está acontecendo? Viver, você não está foSI, meu coração! Você está fazendo tudo mesmo, seu amor para casa... Eu não sei, mas não deve falar. Mas o que é o seu pai? Pode. Minha gente, não conseguia isso. Olha, eu sou sua mulher. Só fazendo isso? Eu sou sua mulher. Eu sou sua mulher. Olha, eu quero dizer que ela não tem os meus filhos. Agora eu sou seu mãe. Então eu sou minha mulher. Não há tostos? Não há paz em resistência não. Em muito parede algo na frente por mim, eu não morri. Pode morrer sempre para outros lados. Tchau tranquilo agora. Diga que ficou不行. Você está fur・d房va, não? Vamos a parte de nosso lado. Como? O que é isso? Oi? Oi? Mas não tem nada. Quem sabe é você? É? Você não tem a papá. Ele está a ver? Você não tem que a papá não tem que levava a comida. Vocês não tem nada? É o seu papá não? Então, você sabe que a papá não tem o que faz. Você sabe que a papá não tem? Então, você sabe que a papá não tem alguma coisa assim? Então. Você tem um que seu filho? Você tem um filho? Ele tem você? Então, vamos lá. O cara é muito legal, você me falou que não ia. Queicação que você soube? Porque como você consegue fazer isso? Eu falei que não. Mas simplesmente não é fácil, eu falei que eu estou a ver. Como eu estou a ver a uma pequena cidade e um pouco. Eu dou um cara, mas nós não estamos conseguindo. Eu estou a ver assim. Eu estou a ver aqui no mais. Como você vai morar aqui? Pode ser assim que não vai acontecer. Ok? Ok? Então, vamos lá? Ok. Ok, vamos lá. Yes! Você está aqui, você está aqui? Está aí? Sim! Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está aqui? Você está aqui. Veja. Sarap, não tem uma hora de ser embora. Tudo bem, kelimeira? Você está aqui, você está aqui bem! Obrigado.